Seja muito bem-vindo à sua leitura, seja muito bem-vindo a este canal, o Louco Tarot. Eu me chamo Leonardo e se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, atemporal ou coletiva, nunca força nada na sua energia, não ressoa, libera, solta para o universo e deixa que a mensagem vá ao encontro de outra pessoa. Veja aqui no canal também os seus pontos fortes do mapa astral, como, por exemplo, Lua e também o seu Ascendente. Leituras particulares e mapa numerológico comigo, meu site, meu contato, eles estão aqui abaixo na descrição. Lembrando, se você tem interesse em saber em fazer o seu mapa numerológico comigo, dê uma olhadinha primeiramente no site e depois você pode me chamar no WhatsApp para que nós possamos agendar. Também quero convidar você a cuidar da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. E para isso aqui abaixo na descrição tem o meu e-book de banhos energéticos. Vamos lá então para a sua leitura. Capricórnio, então vamos lá Capricórnio, sabendo a espiritualidade, qual é o conselho, o recado, o caminho, o direcionamento para você que está chegando aqui hoje. Já virou uma, eu vou aceitar porque esse deck geralmente eu não corto ele, ok? Veio aqui para você a carta do sino, uma anunciação, um recado, uma mensagem, uma informação, um aviso, um anúncio para você. O que a espiritualidade quer anunciar aqui para Capricórnio, por favor? Capricórnio, o que a espiritualidade quer anunciar? Os cachorros, fique próximo dos seus amigos. Fogo de artifício, excitação, comemoração. E adaga, dor no coração por algo que não te pertence mais, ok, né? Fundo do seu deck, a tesoura, um desapontamento em alguma questão aí da tua vida. Olha só, Capricórnio, aqui na espiritualidade ela está falando uma coisa, tá? Você se recuperou de algo que te aconteceu. Essa carta da adaga, ela está falando, ela fala muito do três de espadas no tarô, né? Que é onde houve alguma decepção, alguma falcatrua, alguma mentira, traição, infidelidade que você possa ter descoberta aí na tua vida. Naquele momento que ela aconteceu, você passou por uma dor no coração. Só que o que você precisa entender hoje em dia, Capricórnio, que você vai entender aí pelos próximos dias de acordo, né? Com a consciência de cada um de vocês que permite cada um de vocês também ver as coisas de uma forma diferente. O que que eles estão dizendo? Você vai perceber que assim, isso já acabou, isso já passou. Então a espiritualidade da luz, ela vai arrumar uma forma de avisar você. Por isso que você tem aqui a carta do sino, né? Inclusive, Capricórnio, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte, tá? O sino, ele pode falar até mesmo de convocação de entidades espirituais, de forças espirituais. Então você que é um capricorniano que está aqui, você que faz parte de algum lugar, algum terreiro, algum centro, né? Não sei, pode ser até mesmo uma igreja, mas não que lá na igreja eles vão usar o sino, não sei se eles usam, tá? Mas é que o que que eles estão dizendo? Eles estão trazendo aqui pra mim um arquétipo do sino como o chamar de uma força superior para anunciar alguma coisa. Então alguns capricornianos aqui que fazem parte de alguma religião e vão nesse lugar ter uma reunião ou até mesmo uma gira, um encontro, seja o que for. Lá você pode receber, Capricórnio, alguma espécie de confirmação aqui de que os teus caminhos, eles estão abertos para que você possa seguir materializar aquilo que você quiser, tá? Dá uma olhadinha na leitura de Câncer, que é o oposto complementar de vocês, porque ela pode ressoar, pode complementar, na verdade, com essa leitura aqui. Porque a gente viu algo relacionado ao trabalho para alcançar alguma meta. E vocês aqui estão assim, naquele momento de levante na vida, naquele momento de saber que essa dor no coração, ela não te pertence mais. De que não vale mais a pena, Capricórnio, você manter aí o choro, a lágrima, o rancor, seja qual tipo de sentimento negativo que essa adaga aqui, quando ela aconteceu, ela permaneceu no seu coração. Isso aqui já foi limpo pela espiritualidade. Eles estão avisando para você, ó, com essa energia do sino. E se você não acredita, ou você até mesmo precisa de algo mais material, né, na tua vida, você pode se preparar, porque você pode receber isso aqui de uma pessoa, inclusive. Alguém que incorpora, alguém que até mesmo tem um poder de canalização de uma forma mais direta, né, como, por exemplo, aquela pessoa que ela ouve realmente ali os espíritos, também ela pode passar para você algum recado, algum direcionamento. E passado esse momento aqui, Capricórnio, qual que é o conselho da espiritualidade para vocês, que já vem assim, logo no início da leitura, né? Permaneça próximo de pessoas que fazem bem para você e faça coisas que a sua alma almeja, porque o seu caminho, ele não está mais fechado. Aqui é o que a gente falou na leitura de peixes, né, do mês de março. É o modo caverna desativado. Não é mais aqui para você um momento de eremita, não é mais para você um momento de você entrar naquela solitude para aprender alguma coisa, né? Mas agora você também entende, Capricórnio, você vai entender pelos próximos dias, que esse momento aqui de dor no coração para você foi um momento necessário. Porque é ali que você aprendeu, ali que você evoluiu, ali você percebeu que talvez você não deva criar expectativa em cima de alguma situação ou de alguém. Então você começa a levar uma vida aqui mais neutra, no sentido de saber que tem coisas que você pode fazer por você que só você vai poder fazer, e não outro. Então às vezes você esperar isso do outro, ou até mesmo de determinadas situações, é o que pode causar na sua vida uma dor no coração. É a criação de uma expectativa ou de uma espera de algo que assim, às vezes não foi nem prometido o que seria dado. Ou que simplesmente você esperou o que seria, entende? Pode ser difícil um pouco de entender, principalmente para quem ainda vai perceber pelos próximos dias, que essa dor no coração já não está mais aí na tua vida, tá? E aí outra coisa que eu tenho para dizer para você, Capricórnio, é o seguinte, para alguns é que a espiritualidade ela vem falando também assim, a tesoura, né? Isso tem a ver com algum corte, uma separação, uma finalização que aconteceu na sua vida. Não é somente relacionamento afetivo, tá? Pode ser uma amizade aí de muito tempo que você descobriu alguma coisa, pode ser um trabalho que você foi despedido, mandado embora aí. Tem um corte que aconteceu aqui, tá? Ou algo que você viu que era necessário você cortar, tirar e isso doeu em você, só você sabe o que você passou. E o lado necessário disso foi o quê? Para que seus caminhos eles pudessem se abrir e você alcançar aquilo que você quer, tá? Vamos ver o que mais aqui com o tarô. Vocês estão aqui, Capricórnio, recuperados do que é que tenha te acontecido. Mas, se a espiritualidade ela está vindo numa leitura de tarô geral, temporal e coletiva, avisar isso para você, creio eu que alguns ainda não tenham percebido. E creio eu também, pela canalização que eles trouxeram da questão aqui do sino, né? Creio eu também que alguns vão precisar ainda de receber algo mais direto, tá? Seja aí de um pai de santo, uma mãe de santo, um pastor, um padre, um dirigente de algum lugar, de uma casa espírita, né? De um grupo aqui de estudos que você recebe, de uma gira. E tudo bem, né? Vamos continuar aqui com o tarô. O que mais, espiritualidade, para Capricórnio, por favor? Quatro de ouros. A energia não mente, Capricórnio. Não adianta, né? As cartas, a energia não mente. O que é o quatro de ouros aqui, embaixo da carta do sino? É o apego. É o remoer alguma coisa até mesmo, né? Algo já acabou. Eu não vejo mais isso acontecendo na minha vida, ao meu redor, no meu trabalho, no meu relacionamento. Mas eu ainda fico meio apegado àquilo. E o cuidado que você deve ter, exatamente por isso, gratidão à espiritualidade, exatamente por isso, Capricórnio, que vem isso aqui para você. Por quê? Porque quando você se apega a algo, a probabilidade disso voltar é grande. Porque é uma energia, né? Fulano de tal saiu da tua vida, mas você ainda está muito apegado a fulano de tal. A probabilidade de fulano de tal querer voltar para te prejudicar é grande. Então, quanto mais você libera, o que você faz? Você vai cortando, olha a tesoura aqui. Olha como tudo está conectado. Você vai cortando um laço energético com essa situação que representou na tua vida uma dor no coração. Só que quanto mais você alimenta isso, você segura isso, mais dificuldade tem disso ser cortado na tua vida. Mais você alimenta esse laço e ele vai reforçando, reforçando, reforçando. Isso vai te fazendo mal e mal e mal e mal. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade de esquecer as coisas, porque elas ainda não alimentam de forma inconsciente aquilo ali na vida delas. E isso aqui pode ser, inclusive, até mesmo algo relacionado aí à saúde, tá? Para você, você já se recuperou de algo na saúde, mas você tem medo que isso volta para você. Você acha que não, né? Que não acabou, que uma hora ou outra pode voltar. Ah, fulano falou que pode voltar. Acredita em Deus. Acredita em você. E saiba que se você tiver fé, isso não vai cortar, isso não vai voltar. Porque aqui a espiritualidade, ela está dizendo que isso já saiu do teu caminho. Isso já saiu da tua vida. Ou sairá pelos próximos dias, né? Porque a gente sabe que a leitura é atemporal. E cada um está vivendo uma coisa aí diferente, né? Mais uma aqui, espiritualidade, por favor, com os quatro de ouros e esse sino. Olha só, o eremita. O eremita, Capricórnio. O que eu falei aqui com você? Ou seja, você está segurando o modo caverna na tua vida. Sendo que eles estão falando, olha, você já aprendeu. Você já aprendeu, meu amigo, minha amiga. O que você tinha que aprender nesse contexto aí. Agora é hora de soltar. O que o eremita, ele faz, né? Por que o eremita, ele passa na tua vida? Para que você possa se auto-iluminar. E quando você se auto-ilumina, você vê a origem de uma dor aqui que você teve. E quando você vê essa origem, você trabalha em cima dela e você sai desse contexto. Só que pode ter também aqui, né, Capricórnio, algumas pessoas que assim, já se auto-iluminaram, já viram a origem, mas não querem ou não estão trabalhando em cima disso. É como se você tivesse descoberto aqui a origem e você pegou ela no colo e você está ali, né, ninando ela. Está falando, nossa, então foi por isso, né, que eu me machuquei. Foi por isso que aconteceu. E ali você está ali, remoendo isso, vendo isso, né, tentando descobrir mais e mais disso. Sendo que eles estão falando o quê? Essa iluminação que ela veio, foi só mesmo para você entender. Agora é hora de você deixar ir. Esta daga aqui, ela já foi tirada do teu coração. Aqui você já pegou o seu cajado, tá? Você já pegou o seu cajado. Olha só, o sol, o carro e o mago. Se não é a espiritualidade, Capricórnio, que está aqui se manifestando nessa leitura e passando isso para você, eu não sei quem é, né, que eu digo de forma canalizada. Porque você tem aqui quatro arcanos maiores, né, com um tarô. E olha só, veja uma coisa aqui comigo, né. Primeira coisa que eles falam, na ordem que as cartas veem, porque significa também que é a ordem que o processo aconteceu ou vai acontecer. O sol, caminhos abertos, fogos de artifício, vitalidade, força, saúde, paz, contentamento. Porém, é o que a espiritualidade traz para a tua vida. E para que você aceite isso e entenda isso, depende de uma escolha que você tem que fazer. Porque sim, o carro, ele é uma carta muito positiva. De êxito, vitória, né, alcance de metas, alcance de objetivos, caminhos abertos. Porém, o que está no oculto do carro é uma decisão que você tomou lá nos enamorados. Que é a carta que vem antes, arcana de número 6. Então, para você chegar aqui, alguma decisão você tomou. Sendo que eu vejo aqui, Capricórnio, que alguns ainda vão precisar tomar essa decisão. Então, quem já tomou, né, já largou essa adaga aqui, vamos dizer assim, essa dor no coração, você que está seguindo com a tua vida. Do jeito que ela está aqui, ela está seguindo, ela está indo para frente. Aqui não, do jeito que ela está aí, ela está seguindo, está indo para frente. E assim, isto não te incomoda mais. Porque se te incomoda, você ainda faz parte do grupo que está ninando, né, está segurando, ninando essa dor aí que te aconteceu. Você ainda está no modo caverna ativada, entende? E para você sair desse modo caverna, é uma escolha que você tem que fazer. Quando você fazer essa escolha, arcanjo Gabriel vem, abençoa você e você pode seguir o seu caminho aqui dentro da carta do sol com o carro e juntamente com o mago. E o mago, ele fala para você aqui, Capricórnio, o seguinte, você pode iniciar algo novo dentro dessa área aqui da sua vida que aconteceu essa decepção, tá? Você não precisa pausar, se fechar para essa área, porque isso aqui você já fez, né? Por exemplo, se você foi traído, são pessoas que, assim, nunca mais eu quero me relacionar com ninguém. Trabalhava, por exemplo, no setor de estoque. Lá armaram uma armadilha muito grande para mim dentro de uma empresa X. Aí agora, hoje em dia, eu não quero mais trabalhar no estoque porque eu acho que isso vai acontecer de novo. Sendo que não é na mesma empresa, não é com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Você entende? Se você não entende, você vai entender, mas é que o que eles estão dizendo é isso, tá? O mago, ele vem representando a sua iniciativa de, ó, dez de copas, gente. Dez de copas com o mago aí, né? As coisas agora sendo diferentes dessa vez. Mas, você tem que acreditar. É acreditar, fazer uma escolha e desativar, ó, o modo caverna aí na tua vida. Alguns aqui podem ter tido aí uma decepção com filhos ou com amigos, tá? Tá muito forte isso aqui na sua leitura. Eu nem vejo tanto aqui questão de vida afetiva, não. Aqui tem muita questão de família. E amizade. O que que foi, por favor, espiritualidade, essa adaga aqui? O que que aconteceu aqui quando essa adaga, né? Passou? Que dor no coração é essa que não pertence mais a Capricórnio? O hierofante, a imperatriz, mais dois arcanos maiores e o seis de paus. Entendi. Isso pode, Capricórnio, estar relacionado a uma pessoa, especialmente uma mulher, tá? Que ela passou na tua vida ou ainda está na tua vida, mas isso pode também estar relacionado aqui a alguma espécie de contrato, parceria ou sociedade que você tinha. O hierofante, ele pode falar também de metas objetivas, ó. Ele pode falar de metas e objetivos que você tem, aonde você gostaria, né, no passado aqui, de ter recebido uma vitória. Só que pelo que eu posso perceber aqui, Capricórnio, isso não dependia somente de você. E é aí que está o que a gente falou da criação de uma expectativa aqui. Então, por exemplo, Maria, né, essa imperatriz aqui, exemplo, Maria vai me ajudar a conseguir uma promoção na empresa. Maria tem know-how pra isso, porém, Maria não quer. Então, me decepciono com Maria, porque Maria poderia me dar uma ajuda que ela não quis dar. Ela não quis dar, mas ela poderia. E aí você entende uma coisa aqui, Capricórnio, que é o seguinte, né, Maria poderia, mas Maria não queria. Quem vai mudar isso em Maria? Ninguém. E aí que está a questão que eu falei pra você do neutro, né, você fazer o que você pode com aquilo que você tem, sem esperar demais determinadas coisas que determinadas pessoas poderiam fazer, mas não querem. E tudo bem, né, porque a gente não pode forçar fulano, ciclano, beltrano a fazer alguma coisa. Então, muitos aqui de vocês, ó, esperavam uma vitória de alguma situação, essa vitória ela não veio. E pra você isso foi decepcionante. Pode até ser com esse hierofante aqui algo relacionado à justiça ou algo relacionado com papeladas, né, alguém que estava aí resolvendo isso pra você. Porque o hierofante, ele pode falar, por exemplo, de um advogado, de um juiz, de um promotor, alguém que ia resolver algo pra você, mas não deu muito certo aí. E aí essa pessoa pode não ter colocado toda a capacidade, todo o conhecimento, todo o poder que ela tinha pra ajudar você a resolver isso. Você se decepcionou. Algo mais aqui, espiritualidade? Antes da gente ver a afirmação final pra eles, algo mais aqui? Olha, dez de paus, oito de ouros e a lua. O que mais aqui, Capricórnio, eles estão dizendo pra você, né, que foi o que eu perguntei? Eles estão dizendo aqui o seguinte, alguns aí nem sabem que isso tá acontecendo ainda dentro de você, tá? Isso tá meio que no oculto. Só que como que você vai detectar isso? Vem pra você de vez em quando um peso muito grande, um cansaço muito grande, uma angústia muito grande. Então eles estão falando o quê? Primeiro, detecte isso dentro de você, né, esses sentimentos que vêm, porque a origem disto é isto aqui, e depois você começa a trabalhar o oito de ouros, a se dedicar para entender que o modo caverna, ele precisa ser desativado. Uma pessoa que ela tá vivendo aqui na lua, né, não tô falando no mundo da lua, tá no arcano da lua, que é o que veio aqui na sua leitura. É uma pessoa que, assim, ela tá vivendo de uma forma meio inconsciente, né, meio automática até mesmo. Então, por exemplo, vem pra mim de vez em quando uma angústia, mas é normal, é isso mesmo, minha vida tem uns probleminhas aí, né, tem umas coisas, então vem por conta disso. Não, tem outra coisa aqui. Então tá pedindo pra você ver, pra você trabalhar isso, identificar primeiro e depois você começar aí a se dedicar pra sair dessa energia, tá? Porque aqui alguns tem meio que uma questão de um isolamento social, né, e aí você acha que é isso mesmo, que hoje em dia as pessoas, elas estão estranhas, né, que não vale a pena você se relacionar com ninguém, sendo que tem aqui algo por detrás, né. É uma decepção que você teve no passado. Vamos ver pra você, Capricórnio, uma afirmação de transmutação. Você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários, se você quiser, tá? Qual é a espiritualidade, a afirmação, por favor, para Capricórnio? Qual é a afirmação de transmutação? Não vou aceitar, porque vieram muitas, tá? É uma só. Olha só, vem pra você a energia da mudança, que é justamente o que a gente viu aqui na sua leitura, né. E a afirmação é a seguinte, Capricórnio, eu entendo que nada pode crescer, eu entendo que nada pode crescer ou se desenvolver sem movimento. Eu entendo que nada pode crescer ou se desenvolver sem movimento, que é o que a gente tá vendo aqui, né, porque no modo caverna até tem um movimento ali de trabalhar, levantar, acordar, fazer as coisas, mas não tem aquele movimento realmente de ver que a vida, ela tá progredindo, né, que às vezes tem mudanças que estão acontecendo aí. Então, por isso que vem pra você aí essa energia, né, de desativar esse modo caverna, certo? Então, é isso, Capricórnio, que eu tenho pra você hoje. Gratidão pela tua presença. Namastê e até a próxima leitura.